OI TURMA! Turma, bora turma pra mais um vídeo aí galera, bora turma, cheguei chegando As lágrimas, lágrimas de amores sozinhos, são lágrimas de amor Chora, e ninguém cala, aquela música, e ninguém cala Esse choro, chora o presidente, chora o time inteiro, chora o torcedor Chora o presidente, chora o time inteiro, chora o torcedor E ninguém cala, esse choro, chora o presidente, chora o time inteiro, chora o torcedor Vai tomar no cu cara, que choradeira do caralho O gol foi legal porra, seus hipócritas do caralho Hipocrisia em pera nesse país cara, tá louco? Porra, pelo amor de Deus que eu vou falar mano Que que é isso cara? Que bosta rapaz, porra, tá lá, tem que reclamar mesmo Se fosse eu também tava reclamando Mas vamos parar de hipocrisia? Falando que é feio roubar Ah louco, vou perder o mesmo inscrito que você gosta de ganhar roubado Ah louco, quando é meu time eu não comemoro o gol porque foi roubado Vai cagar, para com essa hipocrisia do caralho rapaz Porra, vai cagar meu cupado Ó galera, o negócio do Caleri, o Belmonte deu uma entrevista aí Fudeu a porra toda, falou que o São Paulo não tem dinheiro pra comprar o cara Puta que pariu cara Vamos falar mais, repercutir mais Sobre a choradeira do Santos Tá louco cara Beleza O Santos também já ganhou roubado E o jogo não foi roubado cara O gol foi legal do São Paulo Vou falar sobre o menino da base também que tá indo embora Vou falar sobre uma liga aí que os clubes tão montando aí Bora deixar vocês bem informados Turma Se inscreve no canal Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixa o seu comentário Mano, fica ligado Que até sexta-feira Até sexta-feira Eu devo estar anunciando aí O ganhador da camisa Mano, então fica ligado Fica ligado que até sexta Eu vou estar anunciando o ganhador da camisa Então é importante vocês comentarem Comenta turma Um comentário já basta Beleza? Bora falar de São Paulo Bet nacional Primeiro link Na descrição do vídeo Primeiro link No comentário Primeiro comentário fixado Bet nacional É só se acessar O código do louco São Paulino E começar a postar Meu irmão Está esperando o que? Amanhã tem Real Madrid E Manchester City Esperando o Liverpool Está esperando Quem vai ser o Quem vai ser o adversário do Liverpool Na final da UEFA Champions League O Liverpool hoje Que ganhou de 3x2 Num jogaço Contra o Villarreal Parece que eles jogam Outro esporte Cara Impressionante Como o futebol Na Europa É muita intensidade É totalmente diferente Do que a gente joga aqui Pelo amor de Deus Está certo? Primeiro link Na descrição Primeiro link No comentário Fixado Bet nacional Aqui tem jogo Bora turma Que choradeiro Do Santos Caralho Edu Dracena Falou que vai dar O nome do juiz Vai marcar o nome do juiz Para os torcidas Pegar eles na rua Puta que pariu Falando bosta Para caralho E já foi provado O VAR hoje Jogou os áudios A bola saiu A bola saiu A bola estava na lateral O VAR O quarto O quarto O árbitro Falou que é Bola para branco Bola para o branco Então a bola saiu O gol foi legal Porra O bandeirinha Foda-se O gol foi legal A bola saiu Caralho Que bosta Rapaz Porra E o São Paulo Que é o gol melhor Que o Santos Porra E o Santos Não jogou Com um jogo polêmico Não? Está certo? Tem que chorar Dentro dos infernos Beleza Tem que chorar mesmo O dia que o São Paulo Perder roubado Eu vou chorar aqui também Deve uma vez Que São Paulo Que São Paulo e Palmeiras Daquele Luliz Flávio Do Oliveira Foi o roubo Do caralho Que lá foi roubo Eu xinguei pra caralho Agora Pelo amor de Deus Cara O mar lá de Santos Está Está Alagou lá a cidade De tanta lágrima Da veia arara Do Santos Lá chorando Pelo amor de Deus Cara Hipocrisia do caralho Torcedor falando Que não gosta De comemorar Quando é roubado Para de hipocrisia Porra Para de hipocrisia Que tu comemora Não importa Se é roubado Ou não Caralho Falando que eu Que eu estou incentivando Roubar Vai cagar Perdeu o mesmo inscrito Foda-se Cara Foda-se Porra Que que é aí Ah louco Você está comemorando O roubo Tchau 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 E tal Caralho Vai tomar no cu Rapaz Que hipocrisia Do caralho Ah Quando é roubado Eu não comemoro Esse dia o Santos Ganhou não sei de quem Foi roubado Eu não comemorei Para de hipocrisia Meu compadre O Edu Draceno É outro hipócrita Se fosse A favor do time dele Ele não estava fazendo nada Não é só o Edu Draceno É qualquer dirigente De futebol Só é contra Quando Favorece o dirigente Eles ficam quietos Do São Paulo Também é assim Rapaz Quando favorece O São Paulo Presidente Casares Belmão Ninguém vai falar Que foi roubado Todo mundo é assim Então para De encheção de saco É a hipocrisia Que impera nesse país Rapaz Porra Que bosta Caralho Corra O gol foi legal Caralho O Denilson Vem falar de reversão Do A Vai cagar você também Denilson A reversão Do A Vai para a puta Que pariu Reversão Da onde Porra Ah Faça-me um favor Rapaz Que saco São Paulo Mereceu a vitória Jogou melhor Que o Santos O João Paulo Defendeu as bolas Porra O João Paulo Cata muito Ó galera O Rogério Senne Tá Atrás do goleiro E ele quer o Diego Alves Do Flamengo Mano Ele tá conversando Com o Diego Alves O Diego Alves Que o contrato dele Encerra no meio do ano Agora Ou encerra no final do ano Mas ele pode assinar Um pré-contrato Com alguém Mas parece que o Diego Alves Não fica no Flamengo E o Diego Alves Pode se aparecer no São Paulo O Rogério tem conversado Com ele Segundo o Thiago Asmar O pilhado Da Jovem Pan Tem canal no Youtube Falou isso Que o Rogério ligou Tem ligado Pro Diego Alves Tem conversado E o Rogério Não tá satisfeito Com o goleiro do São Paulo Não tá mesmo Eu também não tô Cara O Jandrei ontem Falhou no gol Gente Essa é verdade A bola foi rasteirinha Devagar Ele não conseguiu pegar a bola Ah Faça-me um favor Porra Jandrei O Jandrei Fode a gente Tudo Toma no cu O Vope é outra bosta Toma no cu Então vamos ficar ligados Que o Diego Alves Quem sabe Pode pintar aí no São Paulo O mês que vem Quando reabre a janela Reabre a janela Por falar em reabrir a janela O São Paulo parece Ter tudo acertado Com o Igor Rabelo Do Atlético Mineiro Tá certo Mas o Kahneman O Kahneman Diz que não vai ficar no Grêmio E o contrário dele Tá encerrando também O São Paulo Já teve interessado no Kahneman Pode voltar aí A se interessar no Kahneman A não ser que já tenha Tudo certo com o Igor Rabelo Se tiver tudo certo Com o Igor Rabelo Aí o São Paulo Não deve ir atrás de zagueiro Até porque o Vals Tá se recuperando Tá certo O São Paulo Tem já Diego Costa Arboleda Miranda E o Vals E o Léo Pelé No elenco de zagueiro E o Igor Rabelo Pode estar vindo também Mas o Kahneman Pode estar surgindo Com a possibilidade Pro São Paulo O Kahneman Que não vai ficar No Grêmio Tá certo Turma Outra coisa O menino da base Lá o Vitinho Cara O Vitinho Voltou das férias Tá treinando Separado do time O Vitinho Que foi destaque Da Copa São Paulo Mas eu achei ele Muito enceradeira Na hora do pega pra capar No jogo decisivo Da Copa São Paulo Ele sumiu No jogo onário Que foi aquele jogo Contra o Santos E o contrato dele Tá encerrando O contrato dele Encerra no meio do ano E o São Paulo Não tem como vender ele Porque o mês que vem Ele já pode assinar Um pré-contrato O Porto parece Que tá interessado nele O Rogério Já deu declaração Que não pretende Utilizar o Vitinho Esse ano No time principal O São Paulo Fez uma proposta De contrato novo Pro Vitinho Antes ele sai de férias Uns dois meses atrás Com o aumento de salário Ele não quis Então o moleque Não vai ficar É um menino de cotia Que tá indo embora Tchau Vitinho Tchau e benção Ingrato do caralho Ficou dez anos No São Paulo Comendo de graça Bebendo de graça Certo? Aí na hora Que acho que cresceu O zóio Foi pedir um dinheiro A mais pro São Paulo O São Paulo Ofereceu um valor pra ele Ele não aceitou E ele vai sair De graça Tá certo? Ele deve ir pro Porto De Portugal Parece que o Porto Tá interessado nele Já tá treinando Separado do grupo O Carlos Belmonte Turma É outro falador Do caralho também Beleza? Tem que falar As coisas Para de falar Que o São Paulo Tá sem dinheiro Todo mundo sabe Que o São Paulo Tá sem dinheiro O retardado Falou na Gazeta Esportiva Domingo Que o São Paulo Não tem dinheiro Pra comprar o Caleri Foda-se Eu quero que você foda-se Ah, dá um jeito Arruma um ergiota aí, cara Arruma um ergiota Pra comprar Tem que arrumar dinheiro Pra comprar essa porra Desse jogador, cara É o melhor jogador do time Tem que comprar Custa dois bilhões Mais um retardado Pagou vinte e dois Do Tietê Vinte e seis Do Pablo Vinte e quatro No caralho Quatro Não vai ter doze bilhões Pra pagar no Caleri Foda-se Se vira Se não é quadrado Retardado Você tá aí Por quê? Você tem que pagar Vai ter que pagar Ele Se vira Pra pagar o Caleri Tá certo? Ele falou Que não tem dinheiro Pra pagar o Caleri Mas tá dando um jeito É Dá um jeito Vai roubar alguma coisa Vai roubar o banco Rouba algum carro forte Vai atrás de ergiota Você quer que eu vá Atrás de ergiota Pra você? Porra Vai atrás Tem que comprar Comprar ele, cara Ele é o melhor do time, cara Disparado o Caleri Porra Ele falou que Do salário também E dos direitos de margem O salário da CLT Dos jogadores Tá em dia O que tá atrasado Um mês É o direito de margem Dos jogadores Um mês Tem o direito de margem atrasado E esse E esse Empréstimo que o São Paulo Pegou de 20 milhões Com o banco É pra pagar Os atrasados Da época da pandemia Então ele falou Que até dezembro Tá tudo quitado Tá certo? Cara de Belmonte Que só aparece Na hora Quando perde Esse cara O presidente Casares Hoje soltou vídeo No Instagram lá Com camiseta Do Hernandes Profeta Quando perde Não aparece Quando ganha classe Tá lá Desativa O comentário Tá tudo ativado Pra comentar Um monte de gente Elogiando o presidente Quando perde O Belmonte Tava domingo No Mesa Redonda É um programa Onde o Flávio O Sr. Flávio Prado Só fala mal Do São Paulo Não devia nem Tá indo lá Né O Sr. Belmonte Mas só Como tu é um Porra louco Um bosta Tava lá O Sr. Flávio Prado Adora Esculachar o São Paulo E o Belmonte E o Belmonte Foi lá Tá certo Foi lá Encheu o saco Dele lá Falar umas bostas Aí falou de novo Que São Paulo Não tem dinheiro Que São Paulo Tá quebrado Todo São Paulino Sabe irmão Todo São Paulino Sabe que São Paulo Tá quebrado E tem muito Muito mais quebrado Que São Paulo Saiu uma lista Dos maiores devedores Do Brasil Atlético Cruzeiro Corinthians Internacional Botafogo Tá tudo na frente Do São Paulo Tá certo São Paulo É o sexto time O São Paulo Deve 600 e tantos Milhões Tá certo Turma Então é isso aí Galera E aí Vamos falar Sobre a liga Turma Surgiu um negócio De liga Hoje Os clubes Do Brasil Tão montando Uma liga O São Paulo Tá envolvido Nessa aqui Ó Ó Vou mostrar Pra vocês Eu vou ler Aqui a reportagem Ó Ó Vou ler a reportagem Aqui Tá certo Eu vou ver Se eu começo A fazer isso Ler a reportagem Pra vocês Ó Peraí aqui Vamos ver Nossa Aqui ó Oito clubes Assinam documento Para a criação Da liga de futebol Brasileiro Parece que E a liga É igual É na Premier League Você viu Aí vai melhorar Muito pros clubes Cara Eu entendo pouco Disso aí Mas pelo que Deu pra entender Representantes Do América Mineiro Bragantino Corinthians Cruzeiro Flamengo Palmeiras Santos e São Paulo Firmaram um documento Para a fundação De uma liga Para organizar O campeonato Brasileiro A reunião De assinatura Contou com 40 clubes Que estão na Série A e B Segundo o presidente Do Santos André Rueda Será que ele chorou Lá não? Deve ter chorado Não O lançamento Oficial Será no dia 12 Dirigente De outros clubes Com o Atlético Paranense Criticaram A negociação Tem sido feito Também Com a CBF Tá certo Tá lá O presidente Casares Com a Leila Pereira Aqui ó Presidente Casares Com a Leila Pereira Os dois Estão envolvidos Nessa Eles que estão A parte Isso aqui Galera Se der certo Se der certo Pode ser muito Dinheiro envolvido Tá certo? Pode ter muito Dinheiro envolvido Aqui ó Pode ter muito Dinheiro envolvido É igual na Premier League Lá na Premier League É uma liga Então vários times Vai passar É bem melhor Vai acabar com Esse negócio de TV Os times vão negociar Com a televisão Os próprios times Vão negociar Acho que é um esquema Desse assim Tá certo Não vai ser mais a CBF Que vai organizar o campeonato Vai ser a liga Vai ser os clubes Que vão organizar O que eles vão receber Da televisão Entendeu? É mais ou menos Essa parada aí E pode sair do papel Mano O presidente E vários clubes Importantes Estão envolvidos O São Paulo Palmeiras Os principais clubes Do Brasil O Corinthians O Cruzeiro Flamengo Palmeiras Santos São Paulo É os principais clubes Do Brasil Entendeu? Só faltou aqui O Vasco O Fluminense E a dupla Grenal E o Atlético Mineiro Que não tá Mas os principais do Brasil Estão envolvidos nisso Então pode ser Que surja Uma liga Logo logo aí No país Beleza turma? Eu não entendo muito Dessa coisa de liga aí A gente procura saber Melhor Para deixar vocês Bem informados Tá certo turma? Choradeiro para Falei tudo né mano Liga de futebol Ah tem os jogadores Que não vão Amanhã vai falar Sobre o pré-jogo São Paulo joga Quinta-feira Na Sul-Americana Contra o Everton No Chile E tem jogadores Que não vão viajar O Herboledo Igor Gomes Caleri O Alisson Nestor Volpe Nicão Sara Rafinha Andres Colorado Vão ficar no Brasil Eles não vão viajar Vão ser poupados Beleza? Amanhã fala mais Sobre o pré-jogo De São Paulo Éxito São Paulo Venceu Ele está classificado Para a próxima fase Da Copa Sul-Americana Bora para o momento Tamo junto Quero mandar um abraço especial Para o Adeilson Silva De Januária Um abraço Adeilson Tamo junto mano Quero mandar um abraço especial Para o Breno O Breno é o primo do Mário Lúcio Meu parceiro Breno Que é São Paulino Ele foi ver o São Paulo Na Bolívia E agora está indo ver o São Paulo No Chile Tudo de mochilão Cara vai Esse São Paulino Um abraço Breno Breno que é de Se eu não me engano Ele é de Campisa Naquela região de Campisa Primeiro meu amigo Meu primo Meu irmão de coração Amigo meu Mário Lúcio Meu irmão de coração Meu primo querido Mário Tamo junto irmão Mário que é flamenguista Doente Manda um abraço Para o seu primo E o Breno Que é São Paulino Valeu Brenão Tu honra mesmo Esse aí é São Paulino Ele honra Esse aí Acompanha sempre o São Paulo Valeu Brenão Tamo junto mano Um abraço especial Os parabéns De hoje vai para o Douglas Henrique Fonseca São Paulino Fala Douglas Tamo junto irmão Manda um abraço Para o teu irmão Danilão Douglas que é São Paulino Parabéns Muita saúde Felicidade Paz Sucesso Para você Douglas Que é meu amigo Aqui de Pouso Alegre Valeu Douglas Tamo junto Saudação entre color sempre Muitos anos de vida Irmão Que Deus te seda Muita saúde Paz Sucesso para você Hoje e sempre Valeu Bruno Valeu Douglas Tamo junto E um abraço também especial Parabéns também para o Bruno Freitas Lá de Itacoarituba Ele que é irmão da Jaine Freitas Valeu Bruno Saudações tricolor Irmão Muita saúde Paz Felicidades Sucesso para você Tamo junto Beleza Brunão Um abraço para o seu pai Um abraço para a sua mãe Um abraço para a sua irmã Um abraço Jaine Valeu A Jaine Freitas Eles que estão lá de Itacoarituba Essa família Daora demais Galera do Instagram O Pedro Tenório Um abraço Pedro Tenório Tamo junto O Felipe Lemos Valeu Felipe O Lucas Henri Um abraço Lucas Henri O Eugênio Calegari Tamo junto Eugênio O Arnaldo Correia Palmeirense Tamo junto Arnaldo Lucas Pontes Tamo junto Lucas O Josivaldo De Aracaju Saudações tricolor Josivaldo O Tiago Barbosa Tamo junto Tiago Galera do Youtube Agora O Alex Salles Do Capão Valeu Alex Saudações tricolor Mano O Somos Vascaíno Que teve uma live Ontem lá Já hora demais Somos Vascaíno Tamo junto mano Obrigado O canal é todo seu Valeu galera Do canal é todo seu O Danilo Andrade Tamo junto Danilão O Cleitão Puro Salve Cleitão O Adriel Tamo junto Adriel O Fabrício Pimenta E pro filho Arthur De São Gabriel Espírito Santo Saudações tricolor O Lemão Tamo junto Lemão O Vinícius Augusto E pra tia dele Deide Costa São Paulina Rocha Valeu Deide Costa E o Vinícius Augusto O Rog Lopes Salve Rog Lopes Tamo junto O Francinei Nei Um abraço Francinei E o Wilker Mendes Tchau Wilker Mendes Irmão O Wilker Mendes Ficou bravo Comigo Que eu falei Que é gostoso Ganhar roubado Meu irmão Aí perdeu o inscrito Tá bom Tchau fi Tá bom Tchau Quer ficar aqui Fica Não quer Também Falou Comigo 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 Vai ser assim Agora Que eu tô De saco cheio Na moral Puta que pariu Valeu Wilker Mendes Obrigado Obrigado pelo tempo Todo que você ficou aqui Se você quiser ficar aqui Continuar aqui Vai ser muito bem vindo Beleza Valeu Turma Tamo junto Amanhã tamo de volta Pro pré-jogo De São Paulo De Everton No Chile E São Paulo Valeu Se inscreve no canal Ativa o sininho Taca o dedão no like Eu, Luque Sou Paulino Sene Juvenal E Burgo Leco Amanhã tamo de volta Um abraço Tchau